Música Nos próximos anos, porque não adianta nada da economia da, digamos assim, o povo da Lula, que vai generosa da minha vida, conviver com a sensibilidade do presidente do Lula, que nada tem a ver conosco, temos carinho e amizades por elas, esse é o equívoco de 300 dólares. Também fizemos um grande movimento de... ...e a gente tem instituições que serão capaz de fiscalizar... ...20 mil jovens teriam oportunidade. Qual a sua avaliação real desse programa?